O corpo do chanceler Ayrton Queiroz foi creimado hoje de manhã em Fortaleza. O chanceler morreu ontem, por volta das 11h30 da noite. Ayrton José Vidal Queiroz tinha 70 anos. Sob seu comando, empresas do grupo Edson Queiroz cresceram e se transformaram. Na presidência da Fundação Edson Queiroz, o chanceler fez da Universidade de Fortaleza uma das mais prestigiadas do Brasil. O trabalho foi reconhecido. Ayrton Queiroz recebeu homenagens no Brasil e no exterior. Com o apoio da mãe, dona Yolanda Queiroz, o chanceler Ayrton Queiroz dirigiu por mais de 20 anos as empresas do grupo Edson Queiroz, fundado pelo pai. Economista formado na Universidade Federal do Ceará, fez uma carreira que entrou para a história. Da liderança nas empresas de gás, comunicação, água à educação. Uma paixão do chanceler. A mãe, Yolanda Queiroz, escreveu um livro de memórias. Num dos depoimentos, disse que o chanceler sempre foi um moço de alma leve. Um filho divertido, que assumiu a Unifor com uma força e um amor enorme. E dedicou a vida a essa causa. Ayrton Queiroz transformou a Universidade de Fortaleza. Prestígio reconhecido por milhares de alunos, que hoje ocupam cargos importantes mundo afora. Neste contexto político, econômico e social do Brasil, a Universidade de Fortaleza mantém sua missão de contribuir para a realização de ideais e sonhos, formando profissionais de excelência, mantendo o compromisso com o desenvolvimento socioambiental, científico e cultural. O ensino de qualidade rendeu ao chanceler uma comenda na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. E o título de doutor honoris causa na Universidade de Le Havre, na França. Os trabalhos que nós estamos tendo nas universidades, eu tenho a impressão que nós temos muito a fazer, embora já temos feito muito. Ayrton Queiroz também incentivou os melhores. No troféu sereia de ouro, criado pelo pai Edson Queiroz, esteve sempre à frente com a mãe. Recebendo os convidados e os homenageados. Em busca de ensinar e aprender, trouxe ao Brasil o ex-presidente americano Bill Clinton para uma palestra na Unifor. Também na universidade, realizou um desejo. Criou e organizou a coleção Ayrton Queiroz, composta por 254 obras de 109 artistas. A mostra tem os principais nomes das artes plásticas brasileiras e de artistas internacionais. Uma exposição dessa, em qualquer lugar do Brasil, que você não tem tantos museus como tem o resto do mundo, isso é tipo uma universidade. Que você tem um ensino, que isso pode servir de ensino, da extensão e da pesquisa. Estar com a família foi outra grande paixão. O chanceler foi casado com Celina Queiroz, falecida há quatro anos. Teve seis netos e dois filhos. Patrícia e Edson Queiroz Neto, hoje diretor do grupo Edson Queiroz e superintendente da TV Verdes Mares. Compartilho essa honraria com a minha família e com todas as pessoas que estão comigo na gestão e no trabalho, nas empresas do grupo Edson Queiroz e na Universidade de Fortaleza. Nesse encontro na universidade, recebeu aplausos. Aceito esses aplausos que me deram, porque realmente eu vivo isso aqui. E viveu mesmo com intensidade. Continue lutando por seus ideais e sonhos, pois são eles que nos motivam a seguir em frente. O governo do Ceará, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Fortaleza e a Universidade Federal do Ceará decretaram luto oficial de três dias. O governador Camilo Santana disse que o chanceler teve uma trajetória de sucesso e deixará sua marca na história do Ceará. O prefeito Roberto Claudio destacou que o chanceler será referência permanente no mundo das artes e da cultura. O presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, afirmou que Ayrton Queiroz prestou importantes trabalhos sociais. Para o presidente do Tribunal de Justiça, Francisco Gleitson Pontes, o Estado perdeu um homem de visão que investiu na educação. O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Paulo Camargo, disse que Ayrton Queiroz deixa um grande legado de arte e cultura pelo trabalho na Universidade de Fortaleza. O presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Beto Studert, destacou a incrível capacidade de gestão do chanceler. E o reitor da UFC, Henri de Holanda Campos, disse perdemos um mecenas, um homem sensível às expressões artísticas. O CETV termina aqui. Até amanhã. O CETV termina aqui. Até amanhã.